From this moment Longings are near Agora ela podia dar um selinho nele, não podia? Não sei se vocês sabem, mas o camarim hoje foi improvisado lá da igreja Então a gente tem que ficar quieto hoje E agora é pra terminar que a música lá, como é que chama? Eu tentei lembrar aqui no... Qual que é? Eu tô com você É! Eu quero é que vejam o que falem Que saia no rádio, TV e no jornal Que eu tô com você Eu quero é que vejam o que falem A gente não tem motivo pra esconder Que eu tô com você Deixa falar o que quiser da gente Deixa falar o que quiser da gente Essa moda é top Obrigado gente, fica todo mundo com Deus Obrigado gente, valeu Chapolin, valeu Um abraço para o Grupo Ressaca aí Grupo Ressaca até aí A gente quer ir pro interior de São Paulo aí Vai comer então? Vai comer então? Agora você estourou viu Agora você estourou viu Agora eu preciso dar uma... Uma empurrada assim ó Agora eu falo, Gustavo tira uma foto aqui comigo Que caiu na boca Entendeu? Então agora você está estourado viu Aquele dia de Piuí a gente teve o prêmio Humildão Tivemos o prêmio Humildão e vocês ganharam o prêmio Humildão Porque a humildade de vocês igual ele chegou depois de fazer o encerramento conosco A gente ficou emocionado Agora saindo do personagem Não, agora saindo do personagem Meu nome é José Francisco E eu, assim, eu gosto de fazer isso aqui que eu faço Sabe assim, é emocionante Mas é bastante emocionante Assim, ter a presença de vocês igual lá em Piuí lá Vocês foram super humildes igual eu estava comentando com meu amigo Rondinei Tipo assim, igual a gente no sol, a sol todo dia 5 horas da manhã E tipo assim, pensando assim, na humildade de vocês Assim, igual vocês são artistas e tudo E a humildade de conosco Tipo assim, estamos começando agora, estamos subindo né E vai conseguir A gente que agradece muito o carinho de vocês E pode ter certeza que o nosso camarim, onde a gente estiver A porta vai estar sempre aberta pra vocês Porque já viramos amigos Pega vodka aí pra mim, dá pra eles aqui ué Como é que eles vai? Obrigado O homem já está chorando Dá uma força pra gente subir em cima do palco Certo? Pode ser Combinado? Combinado? Combinado então Nós vamos estar lá no camarão No finalzinho do show Na hora que nós... Não é que a gente agradecer não, né? No final de... é Se não, Thiago, pega eles vão achar lá pra nós Não, não, pega a garrafa Vai 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 Aqui ó Filma aqui ó Tem que ser bastante 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 Ó Ó Ó Ó Agora ele vai ficar louco Ó Ó Segura, segura Segura E morreu E morreu Obrigado Aqui ó Vai Dois Pega a metralhadora Tá, 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 tá As que comandam vão no tra, 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 tra Olha só Estou aqui Meu amigo Exclusivo Isso aí Exclusivo com ele Dica Wiesel Dica Wiesel Lá do Velozes Furiosos Velozes Furiosos Vem diesel Vem diesel Vem diesel não Vem diesel não Vem diesel não Vem diesel Vem diesel Vem diesel Vem diesel Eu não fui muito com a sua cara não Depois eu vi a caneca E falei nois Escalante e bom É nois É nois É nois É nois É nois Não E você acha certo o corintiano 20DG? Não Eu sou corintiano Mas aqui é o personagem Você tá com cara de vascaíno De jeito de São Paulino São Paulo Eu sou o São Paulino com muito orgulho São Paulo Valeu Dica Wiesel Valeu Meu amigo Ô Carol, tá vendo Carol? Eu pode O Paulino Então o Paulino fica casado É aqui do lado dela Uh Cês é da onde? São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Estê Só letra aí S-T-E S-T-E Estê Estê E você? Isabel, pode chamar de Bel O nome dele é Estérco Qual amigo estamos aqui com ela, seu nome? É isso aí É isso aí mesmo? É isso aí mesmo Dá pra ir? Dá Às vezes não dá na importância Você é de onde, é isso aí? Eu sou daqui pertinho Pertinho do Carmo Do Carmo? É Tomou malacogina? Não, capaz Eu sou assim, devagar, quase parando todo dia Tudo, você é quase parando, tudo? Não, às vezes Por que você não é quase parando? Ah, às vezes não precisa falar Beijo, me liga Não, e as caneca, tem vergonha não? Tem não, eu trouxe na minha casa porque eu fui no bom demais, sabe por causa de que? Porque tava muito, não, porque é legal Porque tava lá, enchendo de terras de aranha Isso aqui é, é porque nós é firme, né? Bebe com a turma Sabe o que você faz pra você parar de beber? Fala assim, ó Eu só vou beber quando o Palmeiras ganhar o Mundial Eu nunca ganho, nunca ganho Nunca mais beber Eu acho isso, eu nunca ganho Ficou alta igual você Aê, ó, ficou alta agora E aí? O que você tem pra me perguntar? Como é que você chama? Eu sou Bel Vilela Bel Vilela? É Nome de vereadora aí? Não, não é nome de vereadora Mas eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura de Carmo do Rio Claro E a gente, essa festa maravilhosa que tá acontecendo aqui Os Conselhos de Cultura, de Patrimônio, de Turismo E de Meio Ambiente A gente trabalhou muito pra fazer essa festa Os nossos hotéis Os hotéis, pousadas, ranchos 100% de lotação A gente tá muito feliz Feliz mais ainda com a presença de vocês aqui A gente abraça vocês com muito amor e carinho Porque a nossa cidade gosta de vocês Gosta dos turistas E a gente tá aqui é pra proporcionar o melhor pra vocês O Secretário de Passos de Cultura Aprende, ó Obrigado, obrigado Aqui, ó Agora diz uma conversa Tá gostando aqui? Tô adorando Obrigado Suelen, mora aqui? Moro Uai, por que você pensou? Porque faz só três meses Você era da onde? São Pedro, da União Ah, é pertinho também, né? É uma roça É, é bom demais, né? Mais calmo, cegado É horrível É mais carmo que o carmo? Nossa, é fudido É, obrigado É só uma bortinha que o povo ali gosta de ver Uuuuuh O que é que é isso? Obrigado, viu? Tira uma foto aqui Não, vamos conversar com vocês Vem cá, vocês molecada Cadê? Cadê os seis? Vem cá, vem cá Vocês tá tudo querendo conversar E aí? Como é que é? Vocês gostam do Band 10? Não, agora já era isso aí O que é que vocês gostam? Já cresceu Já Cresceu já? Fiquei em tamanho ainda não Quantos anos? Doze É, você tá velho, hein? Tô nada Você tá trabalhando já? Tô Eu tô trabalhando Estudando meu pai É E você, como é que você chama? Pedro Pedro? Aham E você, como é que você chama? Túlio Você tem quantos anos? Eu tenho 15 Quinze Como é que você chama? Hugo Hugo E você? João Antônio Lucas Davi Davi Time C-Store, vocês é tu corintiano? Zero Zero Vocês é daqui? É Vocês é daqui? Eu tô do Paz, ele é do Carmo aqui, ó Você é do Carmo? Ele é do Carmo aqui, ó Ah, é locutor? É Se eu falar que eu sou, eu tô sem voz, cara Ah, então Cara Você tem que tomar cuidado com a sua voz Locutor Locutor, legal, hein? Qual rádio? Supernova, enfim Manda um beijo pro Grupo Ressaca aí no seu rádio Manda um super abraço pra todo o pessoal E principalmente pra vocês, das boas-vindas E parabéns pelo programa que é um sucesso, tá? E você é de Paz? Eu sou Cê veio hoje Eu vim hoje Chegou a pouco de fora, então Chegou a pouco de fora Nós é de lá também Ó, a minha é maior A minha é maior Bora Um dia eu chego lá Um dia você aprende Um dia eu tô aprendendo, aprendendo Isso aí é o Thor É uma tentativa, né? Eu tentei e mei, não deu certo e fui pro Thor O Thor Igualzinho o Thor, cara Ficou melhor agora? Olha o Thor, coloca a foto do Thor lá O Thor Aê, valeu E aê, beleza? Beleza? Cê conhece o Mário? Eu não, velho Cê conhece? Não, eu tô brincando Não, mas eu lembro do seu, uai Eu sou o primo da Larissa Que Larissa? Encheu seu cu de linguiça Entendi Meus amigos, meus amigos Sensacional Muito bom Dona Yoko Muito bom, muito bom Olha só, muito bom, muito bom Sempre muito bom Sempre muito bom Você é a mãe da Sabrina Sato? Sou sim Ó, vai pro chefe Nós estamos lá do ABC Ah, do ABC ABC Paulista Quer saber o que é, tóis? Ah, intercostando aqui de menos Quer saber mais o que? Cês conseguiram entrar? É, nós arrumamos parceiro lá fora, velho Que os caras eram firmeza O cara falou que era 15 dias de carnaval E o cara falou que é mesmo, bicho Nós acreditamos Vendeu 60 reais, o negócio custa 30 pra vocês Pra 15 dias, pra 15 dias Agora quer saber onde que é a pousada O nome de vocês, pra nós colocar lá Como é que cê chama mesmo? Uai Uai? É Seu nome? Caio Sansoni, Ventania Caio, de Ventania Ei, Ventania, tá perigoso lá, né? Tá violenta, tá violenta O Opnopis tá perigoso, não tá? Ah, te dá facada Exclusivo, João Paulo e Daniel João Paulo e Daniel Olha só João Paulo e Daniel, não é? O quê? João Paulo e Daniel Ah, não tem melhor que a coisa não Vamo, 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 vamo Quer carnaval? Vem pro carma, véi Vem pro carma É, ó Aqui, ó Amigarado Amigarado Amigarado, pra caramba É a melhor coisa que tem na vida É amigarado Ele tá meio gay Muito gay Muito gay Quando bebe, costuma fazer isso aí Ó, aqui, ó Vem pro carma É nóis no carma, filho É aqui, ó A mulherzada que tem aqui Vocês é daqui? Não De onde vocês é? Ventania Ei, Ventania, perigoso, hein? Opa Não É, ó Ventania, perigoso Não, não Ventania sossegada, hein? Franca, é nóis, moleque É nóis Sempre foi Franca Oi, Ana Maria Braga Tudo bem, Ana? Vai, vai, cara, é nóis, moleque Vai A mari電se e paura Vai, mano, bené Vem, 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 vem O cara não fosse pra mim, Mano, vem, 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 vem E a dansa é, cãanã, vim, vai, vem, 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 vem E a dansa é, cãan, vim, volunteers, vim, vier, vim, vem, 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 vem Beleza? Beleza! Todo mundo escutou, né? Meu amigo, estamos aqui com os três... Os três mosqueteiros Estamos aqui com os três... Os três padetas Estamos aqui com os três... Os três do Carmo Sim senhor, boa noite, povo do Carmo A gente não é aqui de Minas não Somos estrangeiros Qual o país que é o Carmo? É... Minas, né? Ai que burro, dá zero pra ele Minas Minas é pra isso? Minas é Diretamente do ranchinho Pouco chique Aqui é Facamp Ademar, Ademar Aqui ó, Ademar Ó Direto, direto É sua barra Não dá não, dá não Faz devagar aí, faz devagar aí São Atlético, Cadê? 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 Mar Ferreira da Silva É IFA, Campina, São Paulo É nóis, é nóis, é nóis É grupo Ressaca É nóis, Cabrinho, claro Bora! Eu sou um tiberto, eu sou gay O Maurício tá meio gay Não Gay não O Maurício não está gay Não É nóis, é nóis 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 Chupisco Oh, desgraçado E a agenda de shows? A agenda de shows tá mais tranquila esse começo de ano A gente começa a trabalhar agora a partir de abril Vamos estar com presença marcada no velório do Carnê Se Deus quiser mais uma vez Já são 12 anos agitando a festa lá junto com o Robson Com o Burka com toda a turma lá Se Deus quiser esse ano Vamos estar juntos lá fazendo a melhor festa open bar E a maior da América Latina Tô em entrevista exclusiva com o Safadão Ele deu a agenda dele, vocês curtam aí O Wesley Safadão exclusiva Ó, o Safadão não engordar também O dinheiro que ele tem, tem que me engordar mesmo, né? E o camarote, Pê, tá bombando? Não Por enquanto não, pô Olha lá, olha aí O que é isso? Você tá cego Tá bombando Olha a mão de mulher Vai bombar, vai bombar Tá cedo ainda mas vai bombar É hoje Sempre é hoje Sempre é hoje É hoje Dá certo esse trem Deu certo? Ué, deu com umas duas, três aí, viu? Com umas duas, três vezes? É, não, não deu nada não Para com esse rolo aí Garrou a mulher mesmo, que estranho? Ué, elas gostam, né? Tem que se prevenir hoje em dia, não é? E você tá fazendo isso gratuitamente A gente tem que fazer uma boa ação, é carnaval Tem que fazer uma boa ação Tem que pensar na saúde das pessoas Meu amigo aqui no carnaval do Carmo Seu nome? Fabíola É da Saverinho? Fabíola é da Savero? É Só dá uma volta aí Parabéns 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 Meu amigo, como é o seu nome? Justara O que você acha do carnaval aqui no Carmo? Carnaval no Carmo, adoro Sempre presente, sempre presente Estamos aqui de novo com ele, DJ Léo Olha, muito bom estar aqui com vocês Nesse carnaval maravilhoso Eu já falei uma vez e volto a repetir O carnaval e todos os eventos de passo em toda a região Não são mais o mesmo Porque a agrobra, temos grupo ressaca Com a maioria do Vex E um dia eu quero fazer um viadinho, você deixa? Eu quero fazer um viado Eu adoro Pode? Pode? Pode Então dá um selinho Primeiro selinho, o primeiro Eu adoro O primeiro De muitos Sem vergonha Coríntia Essa palavra é sério, você está ligado Pode acreditar, com nós é fecho, mama É um prazer, muito bom Nós recebemos todos aqui O Carmo, a Coríntia, em 2016 Agora o que você vai fazer concessão Ó Abreciam bem! Pra cima, sim, velho! A gente não pode a gente amar, não tem esse dinheiro Só se querem amar, se querem amar, se querem amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor, sincero, isso é que eu espero De tanto dinheiro, não quero dinheiro Eu só quero amar A torcida do Cruzeiro A torcida do Atlético E a do Corinthians Moro em um clave estropeitário Abençoado por Deus Me pedido por uma beleza Que beleza, tem bebê Tem carnaval Eu tenho um busco e um violão Eu sou palmeiras e tenho uma negra chamada Tereza Tira o pé no chão Eu morro no país tropical Abençoado por Deus Porque eu sou da primeira Eu sou do lugar Eu sou do lugar Eu sou do lugar Eu sou do lugar Você não se merece a continuar Eu sou pragueiro Eu sou do lugar Vocês aqui Essas duas grandes figuras Que nós conhecemos Aqui em Cunholim E hoje está aqui com a gente A gente chamou isso aqui no palco Fala um olho de programa de vocês aí Para galera assistir Eu sou do lugar Eu sou do lugar Eu sou do lugar Eu sou do lugar Vocês todos aí Vão curtir a nossa página Que o grupo ressaca No Youtube E no Facebook Curtam a nossa página Eu sou do lugar